Guitarras 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 E desaparece Nasci No amor sofrido Sorri E desaparece Uma cigarra Uma guitarra Uma triste Tocando o sentimento Ao sol De um dia novo Uma guitarra qual grito que persiste Para que a voz do vento possa dar voz ao povo E quando a dor vier de pôr a mágoa Meus olhos rasos d'água terão tão magoado Velhas guitarras, velhas amigas da minha saudade Façam cantigas de felicidade Para que o meu sonho seja fato Só tem a cor do ciúme Nos versos de uma saudade Tornando melhor o lume Que profeio da tempestade Guitarras boas, amigas Companheiras dedicadas O sal das vossas cantigas Dá tempero às madrugadas O sal das vossas cantigas Dá tempero às madrugadas O sal das vossas cantigas E quando a dor vier de pôr a mágoa Meus olhos rasos d'água terão tão magoado Velhas guitarras, velhas amigas da minha saudade Façam cantigas de felicidade Para que o meu sonho Seja fato E como você se chamou Esse é o levo E sejam É uma amigas da vontade É uma amigas da sua Eu sei Eu sei Eu sou